E aí galera, beleza? Hoje então a gente vai analisar o mestre Kiko Louredo, que é a minha maior influência dentro da guitarra. A gente vai analisar um dos solos mais completos dele, porque tem tappings, tem uma harmonia bem interessante, tem pegada, tem velocidade, tem arpejos com salto de corda, que é o solo de nova era do álbum Rebirth, de 2001, do Angra. Eu tô até aqui com uma guitarra mais ao estilo que ele utilizava, cara, e ela tem até um autógrafo do menino aqui, cara. Então já deixa seu like aí no vídeo, já compartilha esse vídeo com os amigos, já se inscreve no canal, já marca o sininho aí pra você receber as próximas notificações de vídeos, já deixa nos comentários aí outros guitarristas e outras sugestões pra gente fazer outras análises, e lembrando que na descrição do vídeo tem o quê? Tem meu curso online de guitarra. Então se você quiser dar uma olhadinha aí, tem até uma aula grátis, beleza? Então bora aí pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galera, agora a gente vai analisar esse solo de uma forma didática, de uma forma científica, e eu espero que contribua muito pro seu desenvolvimento musical. A harmonia aí tá em Ré, cara. E aí, o Kiko Loureiro criou um arranjo na horizontal sobre a escala de Sol menor harmônico. Aí você vai falar, putz, mas harmonia Ré e aí o arranjo criado em Sol menor harmônico? Sim, isso vai propiciar o modo de Ré frígio com terça maior. Quem curte muito utilizar esse modo é o Ing Mousin, cara. E aí a gente também tem essa ambiência meio flamenca, meio árabe, e dá todo o toque especial aí pra música. Além disso, ele vai tocar esse trecho utilizando um padrão. Saca só o padrão. E vai repetir isso aqui duas vezes, beleza? A gente vai passar aqui pela sétima do Ré, a gente vai passar aqui pela sexta menor do Ré, a quinta justa e a terça maior, que é o fastenido, sempre deixando o Ré como nota pedal, beleza? A gente vai trocar depois, né? A gente vai tocar isso aqui duas vezes e vai trocar a harmonia. A gente vai pra essa parte aqui, ó. Isso aqui já é um Sol menor, beleza? Respeitando aquele mesmo padrão. Depois a gente vai aqui pra um Ré. Tranquilo, tríade, facinho aqui. E aí depois a gente vai trocar, no caso aqui, a terça pela sétima. Então vai ficar assim, ó. E vai voltar de novo pro Sol menor. Aí a gente vai fazer um Dó sininho diminuto. Pra preparar pra um Ré. E aí a gente vai pra um Dó diminuto, que é uma simetria, né? A gente tem Fá sininho diminuto, Lá, Dó diminuto. E aqui o Ré sininho e o Bb. São simétricos. Então aqui ele faz uma preparação. Você pode pensar como se fosse um Fá sininho diminuto. Pra preparar depois pro Sol menor. Que é a próxima parte da harmonia, beleza? Que vai ficar assim, ó. E aí ele vai iniciar aqui com bastante pegada, bastante força, o band uníssono aqui, na notinha, é... Sol no caso aqui, né? Aqui ele já tá o quê? Dentro da pentatônica, ou até da escala natural de Sol menor. Saca só. Repare bem os vibratos, a raiva, você tem que tá bravo pra tocar isso aqui, beleza? Bastante pegada aqui. E aí ele vai fazer... Bande bem agressivo, ardido aqui, e aí a gente vai fazer... Pentatônica, né? Bem raivosa aqui. Destaca aqui pra esse leque, que ele mistura meio que a escala natural, com a dólica aqui, ó. Essa notinha aqui, ela não tá nem na escala natural, nem na pentatônica de Sol menor. É uma cesta maior. E aqui a blue note. Bande e o vibrato. E aí ele vai pra essa frase aqui, ó. E aí a gente tem um arpejo, que o cloreiro curte muito utilizar. No caso aqui, Sol menor com nona, com palhetada alternada. E aí a harmonia vai modular outra vez. Agora ela entra pro Lá menor harmônico, sacou? Que vai ser esse trecho aqui, ó. E lembrando que tem um padrão bem interessante. Vou tocar aqui e depois explico. Aqui a gente tem a escala de Lá menor harmônico. O que é a escala de Lá menor harmônico? É a escala de Lá menor, porém você troca o Sol pelo Sol sustenido. Então você teria Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido e Lá. E aí ele distribui essas notas na horizontal, tanto na corda Sol, quanto na corda Ré. E o padrão interessante que eu digo aqui é porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Saca? Dá uma quebrada. Aí a gente volta de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Para resolver aqui no Lá. Aqui a gente pode pensar como se fosse um diminuto, né? Se a gente aumentar isso aqui, aí a gente já vê que é realmente uma simetria de diminutos. aí a gente vai entrar para a outra parte da harmonia, que é aquela parte do essa parte aqui, a base está Lá, Sol semido, Fá, aí tem uma outra paradinha aqui, umas diferenciazinhas no riff, mas em resumo, você poderia tocar isso aqui com se fosse Lá menor, Sol semido diminuto, Fá, E maior. Isso aqui está totalmente sob a escala de Lá menor harmônico. E aí, ele utiliza aqui arpejinhos para criar essa melodia, aí a gente tem o Lá, o Dó, que é a terça menor, o Mi, o Dó de novo, e a nona, que seria o Fi aqui. E aqui ele utiliza o arpejo de Dó com quinto aumentado, que seria o acidente que a própria escala de Lá menor harmônico vai provocar sobre Dó, porque o Dó maior, o acorde, é Dó, Sol. Só que como a gente agora está tratando a escala de Lá menor harmônico, a gente vai ter Dó, Mi, Sol semido. Sacou? Então a gente vai ter Dó, Mi, Sol semido, Si, e a gente faz um bend da nota Dó para o Ré. Então a melodia está sobre os arpejos de Lá menor e Lá menor, Lá menor com nona e Dó com quinta aumentada ou Dó com quinta aumentada e sétima maior, beleza? Então a gente tem aqui, ó. Então aí ele vai até usar um lequezinho aqui, né, sobre a escala de Lá menor harmônico mesmo, mas ele nem chega a usar o Sol. Repete. E aí ele vai ter um leque bem legal, bem interessante, que está sobre a escala de Lá menor natural com Lá menor pentablu. Sacou a ideia aqui? E aí a gente vai fazer um padrão agora sobre a escala de Ré menor harmônico. Putz, mas não estava em Lá menor? Estava, só que aí a base depois muda. Ela estava aqui, ó. Depois ela vai cair para cá, ó. E aí agora nessa harmonia de Ré menor harmônico, ele vai utilizar uma frase totalmente feita na corda Mi sobre essa escala aí de Ré menor harmônico, feita com um padrão de quartas, cara, bem interessante. Quem curte muito utilizar isso aí é o Ing Moussin também. Soca só. E aí ele vai terminar, vai caminhando com os bands até chegar no finalzinho aqui dessa harmonia. E aqui ele vai soltar tipo um Si para preparar para o riff que vai vir em Mi menor, ó. aqui você pode dar até uma brincada e utilizar a paletada híbrida, saca? Beleza. E aí a gente vai para o riff. Esse riff ele está totalmente feito aqui sob a escala de Mi menor natural, né? Beleza. E aí ele vai ter tanto essa frase aqui, ó. Quanto essa outra frase aqui. E aí lá eles fazem terça, né? Aí tem o baixo, tem o Rafael Tencourt que eu imagino que deve fazer a terça. E aí a gente vai ter a saída desses riffs aí, né? Para iniciar a parte dos arpejos com salto de corda e nona, cara. Então, o pessoal acha bem complexo isso aí. É um bom estudo. Você vai melhorar bastante se você conseguir pegar essa parte aí, melhorar tecnicamente. E a gente vai seguir os arpejos sobre essa harmonia aqui, ó. Sol menor, Dó menor, Fá maior, Si bemol maior, Mi bemol maior. Aí a gente vai ter o Sol sem maior aqui. Depois o Lá menor aqui. Depois um Ré com sétimo, né? Ré dominante, Ré solito para cair de novo no pré-refrão da música, que seria o Sol menor. Beleza! E aí a gente vai tocar essa harmonia agora com o padrão que o Kiko faz, que seria isso aqui, ó. A gente vai fazer o Sol menor. Quinta, que é o Ré. A terça menor, que é o Si bemol e o Sol. Então ficou. E aí a gente vai saltar uma corda e vai pegar o Sol de novo que é a tônica e o Lá que é a nona. Então vai ficar assim, ó. Beleza? Aí agora a gente vai descer aqui para o Dó menor e vai utilizar quase que o mesmo padrão, só que ele muda um pouquinho, ó. Sacou? É tipo uma pergunta e resposta. Aí a gente vai agora para o arpejo de Fá maior. Depois o Si bemol. Sempre com a nona aqui, né? Aí a gente vai agora para o arpejo de Mi bemol maior, né? Aqui o padrão é um pouquinho diferente. É igual o de baixo. Aí ele vai fazer o Lá menor. Faz um cromático e já desce a escala de Sol, né? E para no Ré que é justamente a quinta para a gente preparar para o Sol que é o riff lá do pré-refrão. Então, é muito perfeito, assim. Você percebe que o lance das funções harmônicas, da harmonia ele sempre está colocando um diminuto para preparar para outro acorde ou uma quinta, né? Um mixolide, um dominante para resolver em outro. Isso é sensacional. Além de que por si só esse estudo aqui essa música principalmente essa parte dos saltos de cordas vai te melhorar bastante a precisão da palhetada. Pode até treinar com palhetada híbrida esse arranjo aqui, né? Música 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 Sacou a ideia? Então foi isso. Eu realmente espero que você tenha gostado dessa análise que ela tenha sido enriquecedora para você e o Kik Loreira é o faixa preta da guitarra maluco brabo monstruoso e o melhor, cara BR que cada vez mais espalha a nossa bandeira aqui entre os melhores guitarristas do mundo hoje no Megadeth. Então, se você curtiu já deixa seu like aí já compartilha esse vídeo com os amigos já se inscreve no canal já marca o sininho para você receber as próximas notificações de vídeos e eu preciso muito de sugestões de vocês aí já deixa nos comentários outros mestres que a gente poderia analisar ou outras músicas do Kik Loreiro aqui, beleza? E lembrando que na descrição do vídeo tem o meu curso online de guitarra, cara inclusive com uma aula gratuita aí beleza? Então, bons estudos e até a próxima! Tchau! Tchau!